Atenção, atenção! Atenção, aqui é a primeira divisão de artilharia antiaérea de Berlim. Bombardeiros inimigos estão na área de Hanover, Braunschweig. Voltaremos a transmitir. Afinal, o que lhes faz com isso? Se o senhor soubesse... Quantos sonham com a vitória final? Até tudo acabar por aqui, ninguém estará seguro, senhor. O vício tem validade para duas semanas e lembre, é alta traição. Disponibilidade de operação, 13 de fevereiro, às 20h30. Aviões caçam se aproximando da cidade-alvo, Dresden. Operação Dresden, 13 de fevereiro, iniciante. Aeronaves carregadas de missões de 200 graus a oeste, percorram 50 milhas e meia e depois girem mais 1, 2, 5 graus a leste. Avião Master de Bombardeamento para avião 1 de conexão. Estou posicionado. Alvo claro e nítido. Comece com a marcação. Estou em posição. Comece com a marcação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido, passaram dez minutos. O trem sai em oito minutos. Ana, por favor, vamos. Oh, Heinrich, 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 vem comigo, vem. Formação de aviões ingleses de combate. Martha Heinrich 1 para Martha Heinrich 8. Martha Heinrich 8, somos nós. Você tem que ir para o porão. De Bombardeiro Master para Quartel General, está vendo a primeira marca verde? Sim, eu estou vendo. As nuvens não estão muito densas. De Bombardeiro Master para Marcador Principal, está me ouvindo? Alto e bom som, fundo me sigo. Pode colocar os vermelhos. Parece que não tem faróis e nenhuma artilharia aérea. Estou agora sobre a estação principal de trem. De Bombardeiro Master para Formação, Escorredor de Pratos. Inicie o ataque. Bombardeio as marcas vermelhas conforme planejado. Faltam trinta segundos. Vira. Vira. Em frente. Está bom. Mantenha o curso. Espere. Abre o compartimento de bombas. Abertos. Dez segundos para o alto. Hire Hitler. Deixe estas senhoras entrarem. Não dá mais. Precisamos tomar o trem. A circulação de trens está suspensa. Por favor, vão já para o abrigo antiaéreo. Por favor, vão já para o abrigo antiaéreo. E aí, o que vai ser? Abre! 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 Ana, Alves, foi! Por onde vai? Ana! Eu só quero abrir a cabeça. Ana! Volte aqui! Ana! 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 Volte! Deixe-nos passar! A senhora já viveu a sua vida! Eu sou a secretária do Gólico e Múltiplo! Então vá até a rua com o menino, o banque é particular dele! Lá tem bastante lugar! Bombardeiro Master para a formação dos corredores de pratos! As bombas estão caindo indiscriminadamente! Encontrem a luz vermelha! Com os caralhos dos corredores de pratos de pratos de pratos! Agora. O que é? A senhora já viveu a sua vida. A senhora já viveu a sua vida. A senhora já viveu a sua vida. A senhora está em breve. Vamos sair daqui. Maria, vá para o porão, por favor. Venha, venha, rápido. Que pressa, vamos, anda, vamos, anda, vamos. Vai, você sabe muito bem que foi um judão, não pode entrar, vai, vai, para lá você. Que pressa, vamos, rápido, por aqui. Não, entre aí o mais rápido possível. Vai, vai, logo. Eu já mandei andar, vamos. Mais rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uau, os porcos lá embaixo. Churrasquinho de porco nazista. E agora, no estilo de uma reportagem de rádio. E novamente, os corajosos e ardentes cavaleiros do apocalipse atacam. Cala a boca, Donovan. Volte agora para o seu lugar. Nome! Annemount. Nome! Kurt! Acendam as velas! Não respire dióxido de carbono. Não respire diamoração. Não respire diáxido de carbono. E botão de garras. Nome! E botão de garras de garras. Não respire diáxido de carbono. Você sabe fazer uma girafa? Vamos ver. É um camelo. É um pássaro. Fritz? Acho que chegou a hora. Meu Deus, tem certeza. Tem alguma parteira aqui? É um camelo. Tem alguma parteira? Tem alguma parteira? Temos feridos lá atrás. Eu também preciso buscar feridos na estação. Eles precisam ir ao hospital imediatamente. Se não... Telefone pra eles. Os telefones estão mortos. Eu falto já. Ele não quer ajudar. O que foi? Pelo menos tem a minha pasta. Amém. 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 Proibido fumar. Mantenha o silêncio. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Amém. 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 Um judeu inteligente. Ei, Ben, veja aquilo. Preciso verificar o curso. Acho que não precisamos mais de curso. Quanto ainda falta? 50 milhas. Cuidado com os caracos. Se abaixem. Oh, meu Deus. A porta está pegando fogo. Não vamos ver. Rápido daqui. Mãe. Não. Vá fora. Vão de graça. Mãe. Vá fora. Vá fora. Vamos, vamos. Mãe. Mãe. Ele. Vamos, vai, vamos. Rápido. Vai, vai, vai. Mãe. Vamos. Vamos. Vá fora. Vamos, vamos. Rápido. 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 No. Mãe. 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 Vai, 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 vai! Ana! Me larga, Alexander! Precisamos sair daqui ou vamos nos queimar. Tem bombas com detonadores! Bombas com detonadores! Cuidado! Olha lá o meu! Pai! Pai! Ana! Pai, precisamos estancar o sangue. Alexander, nós podemos! Eu só queria! Eu sei! Pai, segue o seu caminho. Pai, não! Venha, temos que ir! Cuidado! 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 Bombardeiro Master, para escorredor de pratos. Nós mudamos o plano. Vamos lançar as bombas à esquerda e à direita dos incêndios. Vocês entenderam? Certo! Vamos lá! Vamos lá! Lançar bombas! Deus ainda está brincando. Vem. Vamos lá! 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 Vamos! Aqui! Anda! Parem! Parem! Abaixem! Alexander! Vamos! Corram! Rápido! Vamos sair daqui! Rápido! 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 Tchau, tchau. 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 Robert! Me ajuda! Me ajuda! Robert! Você está me ouvindo? Simão! 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 Maria! Maria! Espere! Lá tem um pão! Você tem pão! Rápido! Robert! Robert! Como você está? Está tudo bem? Meu pé! O pé dele está preso! Me dê sua mão! Me dê sua mão! Vai! Me dê sua mão! Vem! A deita! Ana! Temos que sair agora! Corre. Temos que sair. Venha! Pai, ai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo vosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como o vosso reino. Nos mate, por favor! E de pressa! E não nos deixeis cair em tentação, mas dirai-nos o mal. Amém. Pai, ai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Temos que subir. Não posso. Não temos opção. Ana, vamos, vamos tentar-te de novo. Não, eu preciso voltar. Venha, por favor. Boa sorte. Ana! Vai embora! Vai embora! Meu Deus! Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, Então que seja rápido! Como o céu, o povo nosso de cada dia nos dai hoje. Viver a nós as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra do povo do céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Você é maluco. Não devia ter voltado. Não. Eu não devia ter ido embora. Mas estou livre. Agora estou livre. Está consumindo oxigênio. Vai acabar mesmo. Bem devagar. Vamos morrer. De uma forma ou de outra. Está pensando na sua vida em casa? William e eu sempre pescávamos. A linha dançava sobre a água no sol da tarde. Tudo quieto. Só os peixes que pulavam quando anoitecia e a água que se mexia. Então tudo se acalmava dentro da gente. Fazíamos o reino perfeito. Era o momento perfeito quando tudo ficava parado. Era o momento perfeito quando tudo ficava parado. Até a próxima. Tchau. 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 Ana, acorda! Ana! Ana, acorda! Acorda! Ana! 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 Ana, acorda! 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 O que é isso? O que é isso? Simão? 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 vítima da guerra é a inocência. E é também a última. Robert voltou para a Inglaterra. Poucos meses depois do fim da guerra, seu avião caiu no mar do norte. E nunca foi encontrado. Ele estava vindo para Dresden, para o nascimento da nossa filha. A igreja das senhoras ficou em pé por mais um dia. Depois ela desmoronou. O calor de mais de mil graus deixou poros nas pedras, como uma esponja. Só restaram os muros em pé. Uma ruína. Uma ferida aberta. Mais de 45 anos depois, ela estava reconstruída como um sinal de reconciliação, esperança e fé. É difícil entender o que aconteceu em fevereiro de 1945, mas cada um que sobreviveu tinha a obrigação de criar uma coisa nova. Quem sempre só olha para trás, não vê nada além da sua sombra. Gerhard Hauptmann disse em 1945 que quem desaprendeu a chorar, aprendeu de novo quando da queda de Dresden. 60 anos depois, as pessoas aqui se reúnem. E quem perdeu a esperança voltará a ganhá-la ao ver a reconstrução da igreja das senhoras. E a igreja das senhoras, reconstruída, reúne pessoas de todo o mundo. Pessoas que tornaram realidade o entendimento entre os povos e querem que nunca mais haja guerra. Nem na Europa, nem em outro lugar, qualquer do mundo. Que a paz esteja convosco. 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 Obrigado.